É decisivo para que a gente tenha uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, porque a mobilização da cidadania é que leva, conduz as mudanças, as transformações. Ao mesmo tempo, tem uma dimensão específica relativa à política educacional que nós implementamos, porque são estudantes, lideranças, protagonistas de processos de cobrança, de construção de novas políticas, de aperfeiçoamento do ensino, de ânimo para a juventude, de estímulo para o melhor desempenho escolar de um modo geral. Além disso, há uma dimensão do futuro, porque nós estamos aqui realizando um encontro, e eu participei de muitos desses encontros há 30, 40 anos atrás, e sei o quanto é decisivo para a formação da consciência, formação das ideias, e com isso eles estarem mais preparados, não só tecnicamente, mas eticamente, ou seja, também no que se refere à conduta, a princípios, valores, para assumir, de fato, aquilo que lhes cabe, que é o comando da sociedade, seja no setor privado, na vida profissional, no setor público. Fiquei muito feliz porque vi o Maranhão na direção certa. Fiquei muito feliz!